E olha, foi preso pela Polícia Civil, um dos envolvidos em um latrocínio aqui na cidade de Londrina. Foi a morte do cabeleireiro que foi encontrado sem vida lá entre Londrina e Avarta. Foi apresentado hoje pela manhã na sede da 10ª Subdivisão Policial, Roge de Souza Silva, de 28 anos de idade. Um dos envolvidos na morte do cabeleireiro, Sandro José da Silva, que tinha 39. Sandro foi encontrado morto no dia 26 de junho em uma estrada rural entre Londrina e Avarta. Para chegar aos assassinos, a Polícia Civil teve que fazer um levantamento minucioso sobre os últimos minutos de vida da vítima. Durante os trabalhos, os investigadores descobriram que Sandro saiu de um bar na Avenida Bandeirantes e que logo em seguida veio até esse local aqui na área central, onde marcou um programa com dois bichês. O que Sandro não sabia é que ele estava há poucos minutos de ser assassinado. Imagens captadas pelos investigadores mostram os últimos passos da vítima. Na área central de Londrina, Sandro e os acusados foram até um motel na BR-369, onde o crime aconteceu. Segundo as investigações, Sandro foi torturado até a morte. O que chama a atenção, como já frisei, é a forma com que eles executaram esse crime, torturando a vítima, queimando a vítima. Então, um fato realmente grave aqui que ocorreu na cidade. Depois do crime, começava uma complexa investigação. Durante dias, os policiais civis rodaram a cidade em busca de informações. Houve, na verdade, uma reconstituição de todo aquele contexto criminal. Todos os passos da vítima, desde o momento em que ela deixou um bar aqui da cidade. Também foi trabalhado incessantemente na busca da localização do veículo. E fruto dessas investigações, nós pudemos identificar toda uma cadeia de receptadores e também tivemos a informação que o veículo que estaria na cidade de Iporã, onde ele acabou sendo apreendido pela polícia civil daquela cidade. Então, nós tivemos duas linhas. No primeiro momento, identificar toda essa situação envolvendo o veículo e, paralelamente, também a investigação em si do latrocínio. O trabalho cansativo começava a ter resultado quando essas imagens foram descobertas. Nelas, um dos acusados transitava com o carro da vítima na região da Vila Cazone. O veículo foi recuperado em Iporã. Com a apreensão do carro, a polícia conseguiu chegar até Roger de Souza Silva. Tanto ele tinha ciência do envolvimento dele desse crime, da participação efetiva, que ele tentou se furtar a ação policial, adentrando a mata ali do Marco Zero e permanecendo durante dias, até a captura pelas equipes de investigadores. O acusado nega que tenha participado desse latrocínio. Não tem nada a ver, não fui eu que matei, foi outro rapaz aí que os policiais estão investigando aí, mas... Mas para a polícia, ele tem total envolvimento na morte do cabeleireiro. Ele está envolvido no crime, ele foi responsável tanto pela morte em si, pelo transporte do corpo e tentativa de dispensar, desvinculando da cena do crime. Também o Roger, ele foi responsável pela negociação do veículo da vítima logo após a consumação da morte. Roger já tem várias passagens pela polícia e agora vai responder pelo crime de latrocínio. Segundo o indivíduo, nós ainda não temos a qualificação, temos até um apelido que ele é conhecido aqui na cidade, entre os usuários de drogas e andarilhos, ele tem um apelido de avatar, trata-se de um rapaz branco, aparentemente a notícia que nós temos é que ele seria calvo e nós necessitamos que a população ou alguém que tenha algum tipo de informação que ligue aqui para a polícia civil através do telefone 197, onde vai ser mantido o sigilo sobre as informações que serão prestadas. O trabalho da polícia civil, cara, simplesmente espetacular. E eu não tinha dúvida que esse cara seria desvendado, não tinha dúvida e foi. Falta o tal do avatar, que é noiado, é morador de rua e o cara desapareceu. Mas um já está preso e vai responder, vai pegar um monte de tempo de cadeia. Agora, claro que a gente tem que falar aqui dessa equipe da furtos e roubos, dessa polícia civil londrinense que é nota mil. Eles não param, não se cansam enquanto não pegam. O nosso querido Rosionel, que comandou, desde o começo ele estava comandando a operação e foi para cima, ele e o parceiro, eu não sei quem que era o parceiro agora, que eu não... até peço desculpa aqui para cometer injustiça, mas não me recordo agora o nome, quem que era o parceiro que estava com o Rosionel ali. Mas ficaram noites e noites, não só eles, mas as outras equipes da furtos e roubos também, trabalhando em cima, o Márcio Kiu, que é o chefe da furtos e roubos, doutor Osmir, doutor Tiago, sensacional doutor Tiago, pensa num delegado espetacular, trabalhando em cima o pessoal para desvendar esse caso e desvendar. Com o preso, todo mundo faz falar, esse caso ninguém vai conseguir prender, por quê? A vítima foi morta dentro do motel, dentro do motel. Foi encontrada lá do outro lado, perto da varta, à noite. O carro desapareceu, como é que vai desvendar esse caso? É só desvenda com equipe espetacular, que é essa equipe da furtos e roubos, a equipe da Polícia Civil Londrinense, né? Parabéns mais uma vez. Parabéns mais uma vez.